Olá, minhas policinhas da internet, meu nome é Mary Lynn Jenny e hoje é dia de MJ Responde, aquela série maravilhosa de você de casa pergunta e eu respondo várias perguntinhas num vídeo só. Ficou curioso pra saber como vai ser esse vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Então vamos às perguntinhas. A primeira, o que falar pra mina que fede a bacalhau azedo? Bom, a pessoa que fede a bacalhau, né, aquele fedozinho de peixe ali, provavelmente está com uma infecção, tá? O que ela tem que fazer é procurar um ginecologista, ele vai passar ali um medicamento e isso vai passar. Porque não é normal feder a bacalhau, né? E é uma coisa assim que, por mais que a pessoa tenha uma higiene, se ela está com infecção, vai feder, entendeu? Não está estritamente relacionada à higiene. É infecção, enfim, tem que tratar mesmo. Próxima perguntinha. Gostaria de saber quanto em média dura ou deve durar uma relação sexual? Já existem pesquisas para isso, a média, isso sem contar as preliminares, tá? Só a questão da penetração. É de 7 a 13 minutos. Isso é a média, né? Mas aí cada casal é um casal. Mas isso seria o suficiente pra chegar aí ao orgasmo, né? Você não precisa ficar lá uma, duas horas, não. Tem que trabalhar bastante nas preliminares, que é o mais importante. As preliminares no sexo é muito mais importante que a penetração. A penetração, você tem que ver como o grande final ali, como a fase final ali. Mas as preliminares é a preparação, é todo aquele momento de intimidade ali que a mulher, ela... E o homem também, né? Ficam excitados e prontos para a penetração. Então tem que trabalhar bastante nas preliminares. Preliminares, preliminares, preliminares. Pra você nunca se esquecer. Porque tem gente que se esquece, já que, ó, lá, parece que é uma britadeira, nem aquece. A mulher já queja... Não, preliminares. A próxima. Por que não sinto tanto quando eu mesma me toco, mas sinto mais quando minha parceira me toca? Isso é muito simples, né? Porque, assim, você já tá acostumada aí com o seu toque, com o seu estímulo. Quando a parceira te toca, é diferente primeiro pela expectativa do outro estar te tocando. É um outro toque, é diferenciado, é outra pessoa. Enfim, é justamente pelo estímulo que você não está acostumado ter, né? O seu, você já tá ali acostumadão. O da pessoa não, é uma coisa nova e tudo mais. Então é isso, é basicamente isso. Não tem muito o que confabular nessa resposta, não, tá? A próxima. Essa aqui é engraçada. Gostaria de saber por que toda vez que tenho sexo anal, o pênis do meu marido suja de fezes. Anos, né? Cocô, ali por onde sai o cocô. O que você tem que fazer é o seguinte. É usar camisinha, né? Tem que usar camisinha porque o pênis, no contato com as fezes, pode aí transferir bactérias, pode causar alguma infecção, não é legal. Então, camisinha sempre. E quando você tá fazendo o sexo anal, tem que saber que pode rolar aí, né? Como o pessoal fala, passar o cheque, né? Pode acontecer de ficar sujo. Porque aquela região é uma região onde sai cocô. Então você não tem que... Oh, saiu cocô! Oh, meu pênis está sujo de cocô! Não tem que ser nenhuma surpresa pra ninguém, né? Hum, 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 hum... A próxima e a última. Os seios tendem a cair quando o homem chupa na relação sexual. Não tem nada a ver, tá? Esse negócio de chupô, caiu o peito. Não tem nada a ver. O seio, ele vai uma hora ou outra cair, né? Mas não porque chupô ou não chupô, né? Existem algumas outras circunstâncias que vão levar a cair, como a gravidade. A pessoa vai envelhecendo, o peito vai caindo mesmo. Efeito sanfona, emagrece, engorda. Pode também deixar a região flácida, enfim. Tem que tomar cuidado porque é uma região sensível, né? Não é também pra ficar aí apertando e bagunçando de qualquer jeito. Porque é uma região muito sensível, né? Então, pegando com cuidado, sem ficar apertando muito, machucando muito. A não ser que a pessoa goste também. Cada um tem suas preferências aí, né? Então é isso, mas nada a ver esse lance de chupar peito, o peito cai. Isso daí é mito. Mito totalmente mito. E vocês de casa? Manda suas perguntinhas, eu vou ficar feliz de responder tudo. Para enviar as perguntas, basta enviá-las para merlindian1.com.br Ou também através dos comentários que eu faço uma coletânea, pego tudo e respondo. Não se esqueça de deixar o meu gostei. É muito importante para que o YouTube continue entregando os vídeos para você. Compartilha este vídeo com outras pessoas. Se inscreva no canal. Tem aquele botão. Eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique. Você já está inscrito. Se inscreve lá nas redes sociais. Eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijo. Mais um beijo bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!